E vamos iniciando agora o noticiário policial destacando uma ação conjunta realizada na manhã da sexta-feira, dia 23, pelas Secretarias de Segurança Pública e de Meio Ambiente de Rio das Ostras, com a participação da equipe do Centro de Defesa Ambiental. Essa ação foi concluída com a localização de entorpecentes escondidos na área de proteção ambiental à APA da Lagoa de Iriri. Foram encontrados dentro de um tubo branco nove tabletes de maconha, seis lança-perfumes, anotações do tráfico e uma nota de 10 reais. Nenhum suspeito foi localizado durante as buscas realizadas no local. Os materiais apreendidos pelos guardas civis ambientais foram encaminhados para a centésima e vigésima e oitava delegacia de polícia de Rio das Ostras. A gente vê aí nas fotos o secretário de Segurança Pública, Marcos Rezende, parabenizando os agentes que participaram da ação. A equipe do setor alfa da primeira companhia da área do 32º Batalhão de Polícia Militar estava fazendo a ronda na Rua G, no bairro Aeroporto em Macaé, e teve a atenção voltada para um homem de aproximadamente 44 anos. Ao realizar a abordagem, encontraram com o mesmo uma pistola PT-58HC calibre 380, com numeração suprimida e sem munição. A ocorrência foi apresentada na centésima e vigésima e oitava delegacia de polícia. Foi ressaltado que o elemento tinha ainda uma anotação criminal por outro artigo. Agentes da Polícia Civil de Araruama prenderam um homem de 64 anos que estava foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável. Ele estava escondido em Bom Jesus, do Itabapuana. O crime aconteceu no ano de 2011, em Araruama, e chocou toda a população. Na ocasião, o acusado abusou sexualmente da própria enteada, que tinha então 11 anos de idade, e fugiu em seguida. A ação que levou à captura do foragido foi coordenada pelo delegado titular da centésima e décima e oitava delegacia policial, Dr. Felipe Poeis, após o levantamento de informações apontando que o criminoso estava escondido na casa de parentes no município da região noroeste Fluminense. E a polícia militar apreendeu dois homens que planejavam sequestrar um empresário do ramo de bitcoin, em Araruama. De acordo com a ocorrência, os acusados foram capturados durante uma operação do setor de inteligência da PM, a P2, e do grupamento de ações táticas, o GAT. Os bandidos usavam uniformes falsos da polícia civil e estavam com uma réplica de fuzil e outra de pistola. A dupla foi abordada em um automóvel Hyundai HB20 branco, com placa de Minas Gerais, e um cerco tático na rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Iguabinha. Conforme os policiais informaram, o veículo era clonado. Os criminosos confessaram que eram do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, e seguiam para Araruama com o objetivo de cometer o sequestro. Eles foram encaminhados para a centésima e décima e oitava DP, onde permaneceram à disposição da justiça.